Boa tarde pessoal, vamos lá então, para a versão da tarefa. Eu pedia para calcular a área e a circunferência de dois círculos. Um dos círculos eu dava o raio, 9 metros, e no outro círculo eu dava o diâmetro, 12 milímetros. Nós vimos nas últimas aulas que para calcular a área de uma circunferência se faz πr². E para calcular a circunferência dos círculos se faz 2π vezes 0. Só isso. Então é uma questão muito básica, que é só a questão de treinar para na hora da prova não ter problemas. Porém, se não treinar é natural de tuvar mal. E vale lembrar que alguns alunos estão com a nota legal, mas tem alguns alunos que estão bem preocupantes. Estão quase na quarta-bama para reprovar ou não reprovar. E aí é uma coisa bem delicada, uma reprovação de dependência pessoal. Vamos se motivar, vamos falar com o pai e a mamãe em casa, vamos pedir ajuda. Eu sozinho não posso fazer tu estudar, fazer tu melhorar. Às vezes a gente fala, olha Ana, avisa para o pai de fuga e tal, que está mal, o pai de liga e tal. Só que se tu também não te manifestar fica complicado, eu não posso resolver os problemas por ti. Eu posso te estimular, vamos lá, vamos ter uma vida melhor, vamos ter um salário melhor. E outra, não são horas de estudo pessoal, são minutos de estudo, certo? Eu também fiquei sabendo que tem uns pais que ficaram preocupados com as duas aulas que a gente perdeu, né? Galera, aqui não tem vadiagem não, quem assiste as minhas aulas não pode achar que eu sou vadio assistindo a aula, cara. Ali não é impossível, você vai assistir a aula e diz, pô, você é levadinho, ele está matando a aula. Não, cara! Tanto que eu vou marcar essas aulas como prometido, só não consegui marcar ainda. Mas eu estou pensando, eu vou conseguir marcar essas aulas nas quintas-feiras agora, mas próxima, não nessa próxima, na outra quinta-feira eu vou conseguir marcar do meio-dia e quarenta ao meio-vinte, duas aulinhas a mais na quinta-feira para a gente recuperar as aulas perdidas. E pai, fica tranquilo, tu tem as aulas filmadas, se o senhor estiver se achando injustiçado por alguma coisa, pegue essas aulas e apresente a coordenação, mostre aonde o senhor está errando, vá à justiça, vá à justiça e peça o dinheiro de volta caso o curso não esteja bom, certo? Eu duvido que o juiz concorde com o senhor, mas está aí a ferramenta e está à sua disposição, pai. Estás tão preocupado com o futuro do teu filho? Vá atrás da qualidade, pai! É! Galerinha, o negócio é o seguinte, área, área é igual a i vezes r ao quadrado, área é igual, quanto é que a gente está usando para o pi? 3,14. 3,14. E o raio? 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, tu acredita que vai ser isso a tua próxima prova, cara? 9 vezes 9, 81 é tabuada. Ou seja, só vai se ferrar na prova quem não sabe multiplicar. E nada mais justo! Os caras que não sabem multiplicar não eram nem para ter chegado até aqui, era para ter parado muito antes. Então, ó, 314 vezes 81. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 8 é 32, vai 3, 8, 9, 10, 11, vai 1, 3 vezes 8, 24 mais 1, 25. 2, 3, 4, 5, 2. Uma, duas. Uma, duas. Pronto! A área deu 254,32. Qual era? Metro? Metro quadrado. Metro quadrado. Pronto! Simples assim. Ah, mas ele quer circunferência também. Não tem problema. Circunferência é 2 vezes pi, vezes f. Circunferência é 2 vezes o pi, 3,14. Vamos até colocar aqui. Vezes 9. Vezes 9. Muito obrigado, amigo. 2 vezes 9? 18. 18 vezes 3,14. Gosto preferir? 2 vezes 3,14 é 6,28, né, galera? E aí faz vezes 9. Tanto faz aí a ordem que a gente vai fazer. 6,28 vezes 9. 9 vezes 8,72. 2 vai 7. 18 com 7,25. Vai 2. 54 mais 2, 56. Duas casas após a vírgula. Circunferência deu 56,52 metros. Cuidado! A área é o quadrado, mas circunferência é o comprimento, é o tamanho. Aí é só metros mesmo, certo? Joga Marilheira, parabéns pela participação. É isso aí. Agora que a gente matou a área, a parte interna toda aqui dessa circunferência, e o tamanho de fora, que é a circunferência, vamos fazer o mesmo raciocínio para a outra circunferência, para o outro círculo. Cuidado que no outro círculo a gente tem o diâmetro, hein? Não mais o raio. Fica à vontade, querido. O π tem outra medida de 3,15. O π, na verdade, é um número irracional. O π é 3,14, 15, 9, e são infinitas casas após a vírgula. Nunca acabam, certo? Então, para não usar muitas casas após a vírgula, o 3,14 é uma ótima aproximação. Certo? Então, às vezes na prova o cara pede para usar 3,1, certo? Ou de repente ele pode ir para usar 3,141, mas é raro. Geralmente, 3 a 14 é o número mais comum de a gente usar por π. É que eu tenho razão que se eu tira aqui, porque esse é o número 3,1. Isso, 3,1. Já vi a questão de vestibular rapidinho para usar 3. Ah, 1 é aproximadamente π igual a 3, certo? Não vai dar um erro tão absurdo, né? Mas para a questão ficar com uma boa qualidade, 3,14, eu acho que está de bom tamanho. Certo? Quem fez, de repente, um 3,1 não tem que ficar triste, não. Pelo menos fez a pontinha bonitinha. Legal. Depois, a outra circunferência. Olha, para não ter dúvida, primeiro eu já vou pegar o diâmetro e vou dividir por 2, porque o diâmetro são dois raios. Um raio de cada lado. 12 dividido por 2? 6. Pronto, 6 milímetros. É agora que eu sei o raio. Vamos lá. Para variar, vamos lá a circunferência primeiro. 2 vezes 3,14 vezes 6. Quanto é que é 2 vezes 6? 12. Então, em vez de usar 2 pi vezes r, eu poderia ter usado de cara pi vezes d, né? Porque 2 vezes r é o diâmetro, tá? Mas tudo bem. Só falei isso para ficar mais consciente, mas não tem problema. Vamos lá. 2 vezes 3,14? 6,28 vezes 6. 6, 6, 8, 48, vai 4. 12, com 4, 16, vale 1. 6 vezes 6, 36, mais 1, 37. Como tem duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula, 37,68. Como tratava-se de milímetros? Milímetros. E agora vamos ao cálculo da área. Como é que se calcula a área mesmo? A área é pi r ao quadrado. O pi é 3,14. E o nosso raio? 6. 6 ao quadrado? 36. Isso, e 36 vai multiplicar por 3,14. Eu vou fazer aqui no cantinho, 314 vezes 36. 24, vai 2, 6, 7, 8. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. 10, vai 1, 12. 13, vai 1, 9. 10, 11. Duas casas após a vírgula, 113,04. Como é que é milímetros, milímetros quadrados. Certo? Então é questão de exercitar bastante aí para não ter chance de ter problema. Só para não ficar muito, muito resumido, deixa eu te mostrar o último tipo de probleminha que pode aparecer nessa área.